Controle de longa distância. Hoje você vai aprender quanta coisa dá pra fazer com esse aparelho aqui que é muito mais do que apenas um controle pra rádio automotivo, tá? Serve pra muita coisa esse equipamento aqui e a gente vai aprender aqui junto, vou te ensinar como configurar e quais são as variadas coisas que dá pra fazer com esse tipo de equipamento aqui, tá? Bom, eu sou o Fábio Fiorezzi, professor do curso de instalação de som aqui da Upmotors e apaixonado por carros desde criança. Se você curte esse assunto tanto quanto eu, pode ficar à vontade e me acompanhar por aqui mesmo onde toda semana eu tô postando vídeos sobre instalação de som, autoelétrica e administração de oficina. Conhece alguém que curte esse conteúdo? Compartilha o vídeo com ele também. E quando tiver qualquer dúvida aí a respeito de instalação de som é só entrar no YouTube, digita o problema que você tá tendo digita a Upmotors do ar que vai aparecer um vídeo meu pra te ajudar a resolver o problema. Muito bem, então vamos conversar sobre o controle longa distância, tá? Muitas coisas que eu vou falar aqui servem pra todos os controles de todas as marcas, né? Eu tô usando um Stetson aqui, mas tem controle da JFA, tem controle da Taramps bem como outras marcas importadas, né? Mas falando das nacionais, né? Stetson, Taramps e JFA, tá? Ambos têm a maioria das funções que tem nesse aqui também. Pra que é utilizado um controle longa distância normalmente? É pra aumentar volume, baixar volume, trocar de música, dar play, dar pause, liga, desliga um rádio de carro, né? Pra isso que a gente utiliza normalmente. Mas dá pra fazer muitas outras funções com um controle longa distância. Dá pra utilizar ele pra DVD também, né? Dá pra utilizar ele não só pra rádio automotivo, mas dá pra utilizar também pra qualquer coisa que utilize um controle de infravermelho. Controle de rádio de carro, um controle de TV residencial, né? É um controle de central de LED pra qualquer equipamento que utiliza sinal de infravermelho com um LEDzinho na ponta, assim, ó. Vem aqui, é o meu, tem um LEDzinho na ponta. Depois eu vou ensinar como a gente analisar o sinal que sai daqui do LED. Pra qualquer controle desses, é possível a gente configurar aqui na central do controle longa distância pra utilizar esse controle no lugar de qualquer um desses outros aqui, tá? Então, é isso o que a gente vai fazer. E mais uma coisa bem bacana, interessante, que dá pra fazer com isso aqui, é o fato de habilitar mais de um controle em uma única central. E vice-versa, o mesmo controle pode estar pra outras centrais também, tá? Então, você pode fazer aí o mesmo controle, acionar os comandos lá da TV da tua casa, mais uma central de LED que tem na tua casa, mais o rádio de uma caixa Bob, por exemplo, né? Lá do carro não tem muito sentido, mas... De uma caixa Bob que tu usa em casa, tu pode ter o mesmo controle configurando algumas teclas que tu acha essenciais aqui, né? Liga, desliga, volume, pra frente e pra trás. Tu configura aqui no controle, né? Algumas desse controle, algumas desse controle, algumas da central de LED, algumas do ar-condicionado. E tu pode utilizar o mesmo controle. Claro que, se o LEDzinho aqui da central não consegue mirar pra todos os equipamentos ao mesmo tempo, o que é bem provável, né? Aí tu vai ter que precisar, vai precisar várias centrais dessas, uma pra cada equipamento. Mas daí tu habilita o mesmo controle em todas as centrais e configura as mesmas teclas de controle universal, de controle específico, tu configura em todas as centrais. Aí tu vai poder usar um controle único pra tudo aí na tua casa. E com 500 metros de alcance, com visada. Esse aqui tem 500 metros. Existem controles da JFA, que eu conheço, que tem 1.200 metros de alcance tendo visada. Quer dizer, se não tem nenhum obstáculo na frente, né? Conforme vai tendo um obstáculo, corta pelo meio a capacidade. Se tem um obstáculo no meio, desse aqui, né? Tem um obstáculo, corta pra 250. Mais um, corta pra 125. Mais um, corta aí pra 67,5. E assim vai cortando conforme tem obstáculos na frente e ele vai te impedindo de acionar de longe com o controle, tá? Bem, o que a gente vai fazer aqui hoje é o seguinte. Eu vou mostrar como a gente faz a configuração pra configurar pra um rádio específico que já tem no manual do equipamento e também pra quando tiver que configurar um controle qualquer, né? É um rádio marca diabo aí, é um rádio que nunca viu na vida ou é um controle de TV, um controle de ar-condicionado que não tem aqui no manual do controle remoto, né? Não tem no manual pra configurar direto. Dá pra configurar tecla por tecla e é isso que eu vou te ensinar a fazer, tá? Beleza, deixa eu mudar o sinal aqui. Eu troquei de câmera, comprei uma câmera que eu acho que vai ser melhor pra gente usar aqui nos vídeos e eu consigo filmar um pouco mais de perto com essa câmera, tá? Então eu vou ligar aqui. Vou pedir pro Bruno colocar a imagem dessa câmera aqui pra eu poder te mostrar exatamente o que a gente vai fazer aqui, tá? Bom, vou ligar o rádio aqui, tá? Normal lá, positivo e negativo, como a gente sempre faz. Aqui. Aí vai funcionar o rádio lá. Vou colocar uma coisa aqui embaixo, só pra ele ficar altinho aqui. Beleza. Aí, ó. Setup não. Kit yes. Beleza. Ligo ele. Vou puxar o volume. Aí, ó. Aí que eu tenho um controle convencional. Vou dar volume nele, ó. É bacana porque pelo botão ele não faz barulho, ó. Mas aqui pelo controle sim. Que é pra indicar que tá sendo feita alguma ação no aparelho. Que não é feita pela tela, né? É feita pelo controle. Tá? Beleza. Agora eu quero te mostrar como que a gente faz pra ver se o controle tem pilha. Tá? Se ele tá enviando um sinal de infravermelho ali pelo LED de infravermelho. Então eu vou pegar meu celular. Aqui tem o manual que depois a gente vai olhar. Vou pegar meu celular. Vou abrir a câmera. Tá? E aí a gente foca lá dentro, ó. Lá dentro não, né? Foca no LEDzinho que tem ali na ponta. Opa. Aqui, ó. E quando eu pressiono o LED, ele vai dar uma luzinha na câmera, ó. Ó. Tá vendo ali? O receptor é tão bom lá do Piner que mesmo sem mirar ele pega. Deixa eu colocar num ponto que dá pra enxergar bem aqui, ó. Aí, ó. Ó. Então se ele faz esse... Se ele faz esse... Essa luzinha... É porque ele tá funcionando, tá? A câmera do meu celular tá aqui em cima. Então tem que focar bem ali, ó. Aí, deixa eu ver. Aí, ó. Aí deu pra ver bem, ó. E funciona também com o controle normal do ITV, ó. Esse aqui é até um pouco mais forte que eu testei antes. Ó. Tá? Só que é lógico que ele não faz nada, porque ele não é compatível com o sinal de RF que o rádio recebe aqui. Então ele não vai fazer nada no rádio que nem o controle faz aqui, né? Tá. Agora é o seguinte. Eu tenho o controle aqui. Eu tenho o controle aqui. E a central do controle. Pra eu configurar, né? Eu preciso lá do manual, pra eu saber que botão eu vou apertar aqui, né? Deixa eu abrir o manual aqui. E sempre que tu compra o controle novo, vem o manual junto. Esse aqui, eu não sei onde é que eu guardei, né? Normalmente eu guardo os manuais, mas dessa vez eu esqueci. Então eu baixei lá no site da Stetson, né? Ó. No site. Tem o manual e aqui ele diz todas as funções e como fazer, tá? Eu vou te mostrar primeiro a mais fácil, que é o modo... modo direto. Pra configurar pro modo direto é o seguinte. Procure o código do seu aparelho na tabela. A tabela é essa aqui. Tem vários modelos de aparelho. Depois pressione a tecla LRN, que é essa aqui. Essa aqui. Depois a tecla Sync, que é essa aqui. LRN, depois a tecla Sync. Pressione no controle TX2, que é esse controle aqui. A primeira tecla da tabela, o LED vai piscar por um instante. Depois pressione a segunda tecla da tabela. O LED vai apagar e tá configurado pra o rádio que tu quer ligar, tá? Beleza. A gente tem aqui na tabela, ó, a configuração Pioneer Padrão. Pioneer Padrão é a configuração pra esse controle aqui, que é o controle padrão do Pioneer, né? Todos ou quase todos os aparelhos vêm com esse controle aqui. Alguns até vêm com um controle um pouco mais bonitinho. DVD tem outro tipo de controle. Aí tem os modelos dos aparelhos aqui, né? Mas o que a gente vai configurar é esse padrão aqui. Então vamos lá. Vou ligar ele na energia. Ligar na energia é bem fácil, tá? É só positivo e negativo. Então, negativo aqui no fiozinho todo preto. E positivo no preto com branco. Quando liga ele já dá uma piscada no LED aqui. Pode ver que ele tá, ó. Quando eu pressiono o botão. Deixa eu ver se dá pra ver o LED lá. Quando eu pressiono o botão aqui do controle, ó. Ele pisca aqui e pisca aqui. Ele tá ficando um pouquinho aceso depois que eu pressiono, indicando que a pilha tá fraca, tá? Ó. Pressionei. Soltei. Ele segue um pouquinho aceso, indicando que a pilha dele tá fraca. Tá. Agora, pra configurar pra Pioneer. Eu venho aqui, pressiono LRN. O LED pisca devagar. Pressiono o SYNC e o LED vai piscar rápido. Agora eu pressiono as teclas pra configurar pra Pioneer. Pra baixo. Vou botar aqui, ó. Pra baixo. E pra cima. Apagou o LEDzinho aqui. Beleza. É só assim, tá? Pra configurar pra Radio Pioneer é só assim. Agora, esse mesmo controle, esse mesmo LED aqui, que é o que vem na central, né? Eu tenho que instalar ele no carro, mirando pro rádio. Que é onde eu iria mirar o controle normal pro rádio também. Então, se a gente olhar aqui, ele vai acender esse LED aqui, ó. Quer ver? Vamos ver se vai aparecer nessa câmera. Aí, ó. Tá vendo aí, ó? Quando eu pressiono aqui, ele acende o LED infravermelho aqui. E ele vai funcionar mal. Ó. E isso aqui, esse controle aqui, vai funcionar até 500 metros do carro. Não precisa ter visada, né? Com a central. Aliás, 500 metros com visada, né? Se não, se tiver obstáculos no meio, vai reduzindo a distância que nem eu comentei antes. Tá. Agora, o seguinte. Se por acaso, eu tivesse aqui com um controle e um rádio, que não é padrão desses aqui que tem na tabela. Ó, tem um monte de aparelhos da Pioneer, da JVC, da Kenyud, Positron, Philips, Sony, Alpine, Booster, HBooster, Napoli. Tem vários aqui, né? Mas se por acaso, eu tiver com um controle que não tá aqui na lista, aí eu vou configurar uma tecla por vez. Então, tá aqui no modo Aprender. Aqui, ó. Aí aqui no modo Aprender, que diz aqui no manual, é o seguinte. Eu vou pegar o controle universal, o controle original do aparelho. E vou pegar o controle da central aqui. E vou configurar as teclas uma a uma. Tá, então, pra configurar, esse aqui, eu só preciso pressionar a tecla Learning. Ó, tecla... tá, tecla não, né? Tem um furinho aqui que eu preciso de uma... um algo fininho pra fincar ali, que vem junto com a central, inclusive. Eu perdi o meu, então tô usando uma chavezinha rara. Então, pressiono ali e o LED vai começar a piscar, ó. Ó. Agora eu pressiono a tecla do controle que eu quero configurar. Vou botar aqui, por exemplo, Volume+. Ela ficou acesa. Agora eu venho no controle que eu quero configurar, miro aqui no IRIN, que é Infra Red In. Quando eu pressionar o botão aqui no controle que eu quero configurar, que eu quero copiar, vai apagar e vai começar a piscar a luzinha azul aqui, ó. Quer ver? Beleza. Foi de novo. Vou configurar outra tecla, Volume-. Volume- é o que eu vou copiar aqui. E aqui é o seguinte, eu poderia misturar todas as teclas, né? Se eu quiser copiar essas aqui, de volume, no lugar dessas aqui, de pra cima e pra baixo, eu posso fazer. Sem problema nenhum. Porque eu tô simplesmente copiando teclas. Tá? Aí a mesma coisa vale pra eu copiar uma tecla de um outro aqui, ó. Por exemplo, aqui no controle da minha TV, tá? Eu vou botar que eu quero colocar aqui, nesse pra cima. Eu quero copiar o canal mais aqui, ó. Canal pra cima. Beleza. Agora, na tecla pra baixo, eu quero copiar o canal menos. Depois a gente vai lá na TV testar, tá? Beleza. Terminei de copiar os botões que eu quero aí. É só apertar Learn de novo. E aí vai parar de piscar. Tá tudo copiado. Então, continua funcionando o meu volume mais aqui. Ó. Tem que achar o ponto certinho pra mirar, ó. Aí. Aí se eu pressionar o pra cima e pra baixo aqui, ele não vai fazer nada. Por quê? Porque eu tenho configurado aqui, nessas teclas, as teclas de canal da minha TV. Então, não vai funcionar aqui. Vai funcionar lá na minha TV. Né? Então, é isso que a gente vai fazer agora. Nós vamos lá na minha TV testar. E depois eu vou voltar aqui que eu vou mostrar como fazer o sincronismo do controle com a central. Pra quando ele perde o sincronismo, tá? Então, vamos lá que eu vou te mostrar como é que faz lá na TV. Depois voltamos aqui pra mostrar o sincronismo. Tá. Aí aqui eu tenho o controle normal da TV, né? Ó. Vou trocar o canal, ó. Ó. Vou trocando os canais aí, ó. E aqui eu tenho a... Deixa eu voltar pra cá. A central. A central normal aqui, ó. Do controle de longa distância. E eu vou apertar naqueles botões que eu copiei, ó. Ó. Pra cima. Daí aqui... Deixa eu só desligar aqui, senão o YouTube bloqueia meu vídeo, né? Aqui eu coloquei uma bateria de parafusadeira, tá? Que tem 12 volts. Mas dá pra ligar em qualquer entrada 12 volts. Qualquer fonte 12 volts vai funcionar o controle. Inclusive, ele consome pouquíssima energia. Qualquer fonte fraquinha aí já dá certo. Bacana, né? Poder colocar o controle da TV no controle longa distância. É bem legal isso aí. Tá. Agora é o seguinte. Quando o controle perde o sincronismo com a central, tá? O que a gente precisa fazer? Quando que ele vai perder o sincronismo com a central? Quando o controle TX2 pressionar o botão 250 vezes e ele estiver fora da visada da central. Então, quando tiver desligada a energia da central, ou quando ele estiver muito longe da central e for pressionado 250 vezes qualquer um dos botões, ele vai perder o sincronismo com a central. Nesse caso, é preciso refazer o sincronismo, né? Aí, para isso, tem aqui no manual, ele pode perder o sincronismo também quando tem muitos controles perto. Eu já vi acontecer poucas vezes, né? Mas já vi acontecer. E se por acaso você quiser trocar o controle da central, né? Tirar esse teste central, botar em outra. Tirar de uma outra, botar nessa. Então, tu vai precisar fazer o sincronismo. Aí tem aqui no manual, ó. Tá? Daí aqui tem uns passos para sincronizar, ó. Pressiona a tecla SYNC da central. O LED vai piscar. Pressiona uma das teclas do RX2, qualquer uma. O LED indicador para de piscar. O sincronismo está concluído, tá? Então é só pressionar a tecla SYNC de sincronismo aqui. O LED pisca. Pressiona qualquer botão aqui. Pronto. Apagou lá. Tá sincronizado. E quando você quer desconfigurar o controle, né? Desincronizar. É só apertar a tecla SYNC e apertar o botão de ligar aqui. Daí ele desconfigura o controle da central. Esse controle aqui em específico, ele tem também a função de poder configurar mais de uma coisa em cada tecla. Então ele tem a tecla segunda função, que daí tu consegue habilitar duas opções em cada tecla. E para acessar elas é só pressionar o botão segunda função e depois a tecla desejada, que ele vai fazer a segunda função configurada em cada tecla. Então isso aqui ao invés de oito tem dezesseis funções. Esse controle aqui. Beleza. Se você acha que é interessante essa coisa de poder configurar mais de um equipamento com o mesmo controle, tu vai comentar aqui embaixo para mim quais são os equipamentos que você acha bacana poder colocar dois aí na mesma central para configurar com o mesmo controle, né? Como que você acha que daria para usar isso aí e ficar bacana no teu som, na tua casa, em qualquer coisa que você queira configurar e fazer funcionar tudo com o mesmo controle, tá? Espero que você tenha gostado do vídeo. Eu fico por aqui e te aguardo com o nosso próximo vídeo, quarta-feira agora. Até já! Tchau! Tchau!